Olá pessoal, então chegamos a pouco, estamos nos instalando aqui, nós estamos no quarto Mototri em Triunfo e também onde acontecerá o décimo sexto, fala aí amor. Congresso da AMO RS. Beleza, nós vemos aí, acompanha a programação, em seguidinha a qualquer momento, vídeos ao vivo, alguma live e nas nossas redes sociais, nos acompanhe nesse evento aí, nos vemos. Dá um joinha aí amor!